Semana do Índio e a comemoração está acontecendo na aldeia Kaingang aqui em Londrina, na região de Le Roville. Nós viemos visitar com a nossa família para mostrar para vocês um pouquinho dessa cultura. Vamos conferir? E já se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para que nós possamos continuar fazendo esses vídeos dos nossos passeios e compartilhando com vocês. Aqui é a entrada da aldeia indígena que fica pouco depois do salto Apucaraninha. Se você tem curiosidade de conhecer, trazer a sua escola para fazer uma aula em campo, enfim, essa é a aldeia Kaingang na região de Le Roville, que é distrito de Londrina. As casinhas aqui da aldeia, vou mostrar para vocês um pouquinho da cultura. Agora no mês de abril é o mês que comemora o Dia do Índio. Então eles estão com algumas atividades diferenciadas. Terá rodeio, está tendo futebol, feirinha de artesanato, lanches, enfim, uma programação toda diferenciada. Durante a pandemia as comemorações não puderam acontecer, mas agora em abril se comemora o Dia do Índio. Então a aldeia Kaingang, aqui do região do estado do Paraná, comemora agora neste final de semana a sua festa em comemoração ao Dia Nacional do Índio. Nós estamos aqui na aldeia para poder compartilhar um pouquinho dessa cultura, uma mistura de cultura indígena com cultura brasileira. Vamos lá conferir? O parque de diversão que vai trazer a alegria e emoção a toda a população à noite, onde será comemorada uma linda festa. Aqui diversos brinquedos e também terá a atração do rodeio. Funda a estrutura do rodeio para que eles possam ter essa comemoração, a diversão. E este pedaço é dos estandes onde eles estão comercializando alguns alimentos, feirinha, roupas, enfim. É um momento de confraternização entre eles e que também está aberto para visitação de todo o público que quiser vir conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo que eu fiz aí para compartilhar essa nossa visita à cultura indígena da aldeia Caingang, aqui no distrito de Lerroville. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Se inscreva no nosso canal, pois é uma satisfação ter você por aqui. Um grande beijo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho